Música Joabner Breda é engenheiro ambiental, acostumado a trabalhar no mercado com consultoria de descartes, resíduos e boas práticas ambientais. Joabner, a regulamentação da lei de resíduos sólidos trouxe a questão ambiental para empresas pequenas e médias também? Sim, a regulamentação, além de resíduos sólidos, ela é federal e atinge aquele estabelecimento industrial comercial que gera resíduos, seja em pequena quantidade ou em grande quantidade. E no caso de restaurantes, você acredita na necessidade de treinamento específico e um olhar diferenciado do gestor para as questões ambientais? Sim, o interessante é que o gestor, a formação dele é administrativa, recursos humanos, liderança, conduzir o negócio. O interessante é ter uma equipe multidisciplinar, entre elas do meio ambiente, para poder equalizar, equacionar essas questões que acabam deixando a desejar nos estabelecimentos. Qual é a maior dificuldade que esse gestor encontra? É justamente a maior dificuldade é a falta de conhecimento. As legislações são feitas e publicadas, mas nem sempre a gente tem conhecimento delas. Embora o acesso é gratuito, não temos o conhecimento, que falta basicamente conhecimento. É alguém orientar, direcionar esse gestor para as questões do meio ambiente. Agora, para ver realmente que ciência é preciso unir os interesses da indústria, do restaurante e do prestador de serviços. Perfeito, o restaurante tem vários fornecedores e, por isso, os fornecedores também têm que estar preocupados nessas questões. Não adianta nada o restaurante servir uma refeição, sendo que esse produto chega até ele através de uma caça predatada. Isso não tem um sentimento. Ou o resíduo dele, ele joga no rio, também não faz sentido. Então, é preciso toda a cadeia estar empregada, unida. Obrigada.